Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos em mais um vídeo do projeto Desafio Personagens. Exatamente isso que você ouviu e o tema da semana foi dinossauros. A escola dos dinossauros, dinossauros na escola, dinossauros, alunos, dinossauros, professores, qualquer tipo de coisa que envolvesse ali dinossauros e o ambiente escolar, seja qualquer tipo de ambiente escolar, escola dos Estados Unidos, do Japão, escola de qualquer coisa que você pudesse imaginar, este foi o tema. Tá um pouco aqui atrasado esse vídeo, aconteceu um milhão de coisas, pessoal, durante essa semana. Não vou aqui enchê-los com os meus problemas pessoais, mas fiquem tranquilos, estou aqui ainda, ainda estou aqui, galera. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês os dinossauros que eu fiz pro desafio, porque, afinal de contas, eu também tenho que participar também, não é? Não é só vocês aí não, poxa. Galera, a live dando dicas de desenho na arte de vocês será feita hoje, quinta-feira, aqui de noite, beleza? O desafio que ficou pra vocês está ainda de pé. Você ainda consegue participar, ainda dá tempo de mandar. Manda aí. As regras estão aqui no link da descrição, beleza? Também vou deixar aqui. Outra coisa que eu preciso falar é que eu estarei sexta-feira, sábado e domingo, no Shopping Taubaté, no evento Expo Comics. Exatamente, eu estarei lá numa mesinha de artista, então vocês vão poder passar lá, me ver e olhar lá. Tem uma promoção de curso que vai sair especial pra lá, beleza? Então, fica ligado, fica ligado, cara. Falando sobre o assunto dos nossos dinossauros, tem uma coisa que eu queria conversar com vocês, né? Acho que pode ser uma dúvida que aconteceu, mas é, Guilherme, por que você definiu dessa vez que o desafio de personagem seria com três, no mínimo? E, ora, gente, tem vários bons motivos pra você se treinar a fazer mais de um personagem em um mesmo tipo de tema, um mesmo tipo de ambiente, né? Porque fazer com que personagens diferentes pareçam habitar no mesmo mundo, né? Que eles tenham ali uma certa correlação e eles pareçam funcionar em conjunto é algo super importante nessa ideia de criar personagem. E esse tipo de desafio aqui ajuda exatamente nessa missão. Ainda assim, eu acho que também não tem problema, né? Se você fizesse cada um deles com uma ideia diferente de design, né? Com um gosto diferente de design. De qualquer forma, as duas coisas são interessantes, né? Ou treinar a variação de estilos ou treinar a integração de estilos. As duas são coisas legais que você pode praticar com esse tipo de desafio aqui. Algo que vocês podem pesquisar, pessoal, que também é muito interessante nessa ideia de não fazer só um personagem, mas vários, é aquele esquema de... Muito frequente, né? Na criação de arte conceitual pra um projeto, seja de animação ou de um jogo, é aquele character line-up. Ou a filhinha de personagens, né? Aquela fileirinha com todos eles em proporção um com os outros, né? Eles estão ali numa mesma escala. Então você consegue ver quem é mais alto, quem é mais baixo. Como que as cores deles se combinam. Como é que você consegue entender quem é amigo, quem é inimigo. Quem faz parte de uma certa família ou de um certo grupo. Todas essas relações entre os personagens, você consegue oferecer uma visão muito boa. Como você pode enxergar tudo isso. Como é que eles funcionariam em conjunto em uma outra situação, né? E não somente o personagem num fundo vazio, né? Que você não consegue entender muito bem. Personagens juntos já dão ali, já dá ali pra você tirar várias conclusões sobre o quanto que aquele design tá funcionando em conjunto. Isso é muito legal. Te ajuda muito a ver quem parece vilão, quem parece herói, quem tá funcionando. E isso é excelente, né? Tudo que você conseguir treinar que tem a ver com toda essa parada de produção, de arte conceitual. Se essa for uma das coisas que você quer trabalhar no futuro, eu acho que é um negócio muito legal pra você ir pesquisando, vendo e treinando com certeza. Outro grande desafio deste desafio é justamente humanizar personagens. O que pode ou não ser feito. Porém, é algo que certamente vai exigir ali um tipo de mudança na anatomia desses bichos. E me parece muito interessante evitar aquela impressão de um humano com uma cabeça de dinossauro. Aquela ideia de que ele tá simplesmente usando uma máscara. E eu acho que um bom exemplo disso, de uma fantasia de dinossauro, que faz um trabalho muito bom de esconder o corpo humano e trazer uma anatomia corporal diferente, é a família dinossauro. Eles faziam isso muito bem. É muito além de uma máscara facial. É todo ali aquele preenchimento de caudas gigantes e pernocas, né? Cochonas e pés grandões. Pra que as roupas ficassem realmente vendendo a ideia de um personagem completo e não somente um cara de máscara. Então se fizeram isso até mesmo no mundo real, você que tá só desenhando com certeza poderia tomar ali algumas atitudes de humanização que ainda incorporasse um pouquinho dessa anatomia sauriana, não é? E esse é um desafio muito difícil, né? De você tentar realmente fazer essa adaptação. Esse design da família dinossauro eu ainda considero excelente, que eles são todos caricatos, eles funcionam muito bem. Mesmo com aquele desafio extra de encaixar um maluco lá dentro. O que naturalmente gera ali certas limitações de design. Mas eu gosto muito da ideia de limitações porque elas realmente impulsionam você a ser criativo, a arrumar uma solução diferente. Encontrar esse equilíbrio entre a anatomia animal ou dinossáurica, nesse caso, e a humana, é muito difícil. E depende muito também do tipo de história que você gostaria de contar com aqueles personagens. A família dinossauro fazia muito essa ideia de um paralelo como se fosse quase uma sátira da nossa sociedade atual. Porém, existem outras soluções pra você fazer esse tipo de adaptação. Eu gosto muito da solução que foi feita em Busca do Vale Encantado, que é muito mais fiel à anatomia real dos dinossauros. Basicamente, os rostos e as expressões que são humanizados. E que saudade que eu tenho desse desenho, nossa senhora. Tinha um joguinho do computador também que eu jogava, eu não sei, acho que era de um CD-ROM, pra quem lembra disso. E eu adorava aquele negócio. Será que eu encontro isso ainda? Eu adorava também um joguinho do Batman, aquele lá era sensacional, aquilo mudou minha vida, viu? Então, galera, essa ideia de humanizar um personagem que tem ali uma constituição animal, se justifica também pela noção de que, numa escola, que é parte desse nosso tema do desafio, eles vão ter que executar atividades que deveriam ser feitas normalmente ali com corpos, mãos e membros mais humanos, mais próximos dos nossos. Tem muitos seres aí, inclusive desses que eu desenhei, que já teriam um certo problema pra sentar numa mesa comum, com aquela carteira de escola, por causa de caudas e pés gigantes e outras coisas ali que você precisa fazer funcionar nessa nossa mobília tradicional. Porém, quando você contraria isso também, quando você vai na contramão, faz um dinossauro com uma estrutura anatômica muito fiel, fazendo coisas humanas, você cria uma espécie de coisa estranha que pode funcionar. Um exemplo muito bom disso é o bom dinossauro da Pixar. Eles fizeram a anatomia sauriana tradicional incrivelmente fiel, lógico, totalmente adaptada, né, pra funcionar ali nos contextos da animação. Porém, eles fizeram os dinossauros plantar, colher, construir coisas, ter atividades ali, ter interações com ferramentas, com a boca, tudo de uma forma única, bizarra e incrivelmente verossímil. Você consegue acreditar que eles realmente seriam capazes de fazer tudo aquilo mesmo com aquele corpo deles. O contrário de carros, não é mesmo? Porque eu vejo um mundo onde todo mundo só tem pneu e não tem dedo. Você não tem dedo, você tem pneu. Você tem pneu no lugar de sua mão. Não dá, não dá, não tem como. Pessoal, algo que eu também tentei fazer com cada um desses personagens aí. E eu vi que bastante gente também fez algo mais ou menos dessa forma. E eu fico muito feliz de ver isso nesse desafio. É justamente aquela ideia de trazer pra cada um desses personagens uma certa essência. E pra início, eu acho que essa é uma fórmula muito boa pra você começar a criar os seus personagens. Delimitar uma característica principal e tentar trazer isso de forma evidente no seu design. A minha primeira personagem aqui, essa atriceira tópsica aqui, né, ela é uma bibliotecária da escola e sim, ela tem cara de chata porque é um estereótipo que funciona. O segundo que eu queria fazer é um professor que claramente está trabalhando muito mais do que deveria. Então, né, eu também tentei deixar evidente ali a situação com a mancha ali de café. Provavelmente ele tem muitos filhos também. Ele deve trabalhar em casa e fora do trabalho. Ele deve ajudar todo mundo lá na família. Deve ser uma loucura. Esse é um cara que eu queria fazer com a vida um pouquinho mais judiada. E o terceiro ali é um raptor todo penudo. Não tem aquela aparência de bully, né, especialmente por ele ser ali um animal mais carnívoro. Acho que essas coisas acabam funcionando na nossa cabeça. Mas com toda certeza eu sinto ali que talvez, talvez, olha só, talvez esse personagem, eu sinto isso com uma certa certeza. Vamos ver se funciona pra vocês. Não dá a impressão de que aquele... Todos esses personagens poderiam contrariar a sua essência. Eu acho isso muito interessante. A bibliotecária chata poderia, em certo momento numa história, fazer algo muito bondoso e legal. E isso seria inesperado daquela fórmula que se imaginou pra ela. Esse cara aí que tá todo lesado e parece que não tem energia pra fazer nada. Esse professor todo judiado. Ele provavelmente seria aquele cara que tomaria uma atitude, uma iniciativa e faria algo inesperado também pra salvar ou pra ajudar o personagem da nossa história. E provavelmente esse bully é aquele que sairia correndo de medo, mesmo se dando, né, dando essa aí de machão, essa aí de corajoso, ele provavelmente seria aquele que sairia correndo com o rabo entre as pernas ou o rabo entre as penas. Não é mesmo? E eu acho muito legal pensar nessas formas, né, de que forma você pode utilizar também esses estereótipos pra contrariá-los e criar impressões interessantes. Normalmente isso é algo que você teria que fazer aí mesmo com o auxílio de uma história real. Mas ainda assim, eu acho que já é uma coisa interessante, né? Então não só refletir sobre como esses personagens seriam dessa forma unilateral, mas pensar como que eu poderia fazê-los um pouquinho mais profundos, né? E essa ideia de como eles poderiam em determinado momento, né, que tipo de situação faria com que eles fizessem escolhas ou teriam atitudes diferentes daquelas que você imaginaria pra eles, poderia ser um fenômeno ali interessante pra acontecer numa história. Essa aqui, pessoal, são algumas reflexões minhas sobre esse assunto deste desafio. E esses são os nossos dinossauros, os meus dinossauros, né? A minha participação nesse desafio, eu vou ver a de vocês hoje na quinta-feira de noite também. Estou muito ansioso. E, pessoal, né? Vocês estão avisados aí, sexta-feira, sábado, domingo, Taubaté Shopping, Guilhermão, lá no evento, mesinha, venha dar um oi pra mim, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu e falou! Tchau, tchau!